Daí galera, meu nome é Vinícius Zaganeto e esse é o Xadrez Relâmpago, finalmente eu voltei! Mas o que aconteceu um mês fora aí, Vinícius? O que aconteceu? O que aconteceu é que, pô, tá uma reforma aqui em casa, tudo quebra parede, constrói de novo, fecha a porta e seus negócios aí. 20 dias de reforma, 10 dias pra limpar e desenterrar o meu tabuleiro que tava aqui embaixo das caliças. Tá tudo enterrado aqui, tá louco? Peguei meu livro cheio de pó, de pintura, de quando, sabe, lixa assim as paredes, os negócios, pra poder pintar. E aí lixou e aí sujeira por tudo, ah, um negócio. Mas é isso aí. Vamos lá, que não dá pra parar de jogar, né? Vamos voltar aí, demora, mas sai. Cavalo contra dois peões aí, ó. Esse negócio aqui, aqui você já olha pro cara e fala assim, ó, aceita empate aí, você tá de branca, né? Aceita empate, o cara fala, ah, vamos jogar mais um pouquinho, vamos jogar mais um pouquinho. E aí ele tenta ter, ter, cozinhar o galo, mas agora eu vou te ensinar como que você empata esse negócio aqui, estando de brancas. Olha lá, cavalo F3, aqui ó, parece ridículo, mas esse é o lance, cavalo F3. Aqui dá pra jogar o B3, que parece que ganha, mas não ganha, porque cavalo D2, né? Aí vai jogar o B2 ali, normalzinho. E aí, cavalo B1 e tudo certo, né? Beleza? Beleza. Agora, vamos voltar, vamos voltar. Tava aqui, tava aqui, joguei cavalo F3. Aí ele joga C3. Aí você joga cavalo D4. E aí os peões não podem avançar. Percebam que, ó, essa posição aqui tá funcionando, por quê? Porque o rei branco tá mais próximo dos peões pretos do que o rei preto, tá? Só pra, né, vocês lembrarem disso aqui. É, a outra posição aqui que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. Tamo com o rei aqui, o rei aqui, um peãozinho aqui, um peãozinho ali. Esse cavalo vamos botar aqui. Isso. Nessa posição aqui, jogou um F4. A gente joga aqui cavalo por B3. Mesmo esquema, ó. F3. Cavalo D2. E aí F2. E aí o cavalo vem pra F1. Tá segurando tudo aqui, né? Segura esse peão de F de avançar. Se o outro peão tentar avançar, você pega ele. Tá? O rei branco continua mais próximo dos peões pretos do que o rei preto. E aí você consegue defender tudo. Tá bom? Agora, quando o rei preto tá mais perto. Vamos mostrar um aqui bem... Bem complicadinho. Tá bem perto. Mas tá tão perto que tá grudado. Vamos lá. Essa posição aqui. Opa, errei aqui. O cavalo tá do lado. Essa posição aqui. Aqui é o seguinte. Fácil. Olha lá. O que importa aqui é quem joga. Se brancas jogam, empata. Se pretas jogam, pretas ganham. Tá bom? Vamos começar com o mais difícil. Como que empata esse negócio. Primeiro. Rei pra B1. Tá? Pra não deixar esse rei entrar em A2 aqui. Tá bom? Vamos ver aqui como. Como. Jogamos ali rei B1. Se ele jogar um C2 cheque. Cavalo por peão cheque. Né? E aí. Tomou aqui, tomou lá. Empatou. Beleza? Beleza. Fácil. Fácil. Voltam peões. Voltam cavalos. Então aqui, C2. Não dá pra jogar com cheque. Então dá pra jogar B2. Né? Aqui. Trancou o peão. Trancou o peão. Trancou o rei. Né? Então B2. Cavalo D1. Ó. Vou pegar o peão lá. Rei vai pra B3. E aí cavalo por B. Opa. Cavalo tá poderoso hoje. Cavalo por B2. Tomamos esse peão. Se peão por peão. afoga o rei aqui. Empatou, né? Se não toma, você ainda tem um cavalo pra pegar aquele lá. E, né? Isso aqui não... Tá empatado. Beleza? Beleza. Agora vamos para a outra possibilidade. Rei foi pra B1, né? Tava aqui. Foi pra B1. Rei pra B4. Vamos pra cima do cavalo. Cavalo D5. Cheque! E aí rei C4. Achando que vai conseguir alguma coisa. Cavalo por C3. Rei por C3. Oposição! E aqui vocês conhecem lá dos primeiros vídeos aí, ó. Isso é finais. No vídeo 1, 2, 3, por aí. Tinha esse aqui. Oposição. Peão não vai promover aqui, beleza? Né? Rei C1 aqui. Quem não lembra aqui. Cheque. Isso aqui. Esse é um dos jeitos de empatar. Tem um monte de outros. Tá lá nos meus primeiros vídeos. E é isso aí. Agora, se pretas jogam, o que acontece? Pretas jogam, ganham. Por quê? Porque esse rei A2 aqui é impossível. Jogou isso aqui, não tem mais o que fazer. Não tem o que fazer. Se jogar cavalo pra cá. Peão check. Rei pra cá. Promoveu. Meu tabuleiro não vai promover coisa nenhuma. Mas enfim. Vocês entenderam? Se jogar cavalo pra cima. Por exemplo. Tá aqui, ó. A gente tava aqui. Né? Então jogou rei A2. Joguei o cavalo lá pra C4. Avança. Cavalo toma. Peão toma. Cheque. Tem que tirar. Dama. E aqui não troca. A gente troca na força. Dama. Aqui. Beleza. Entendeu? Então é isso aí. Cavalo. Contra dois peões. Tem uma luz no fim do túnel. Às vezes. Beleza? E é isso aí. E agora a partir dessa semana. Então voltamos aí. Vídeo segunda e sexta. Segunda. Finais. Sexta. Armadilha na abertura. E vamos que vamos aí. Dúvidos? Perguntas? Boa semana. Bom xadrez a todos. E é isso aí. Valeu. E é isso aí galera. Dúvidas, perguntas e trollagens aqui embaixo nos comentários. Se inscreva para receber as novidades do canal. Que toda segunda-feira tem finais e sextas aberturas. Clica aí na sua tela para ver mais um vídeo do canal Xadrez Relâmpago. E bom xadrez a todos. Falou. E aí E aí